Aê, dá atenção pra quem tá vindo, é o DJ 2M, porra! Só putaria que elas gostam, ritmato, só bailão Brotou na zaca e sem calcinha, dá sem dar sua intenção Pró tá no 12 sem calcinha, nós sabe da sua intenção Tá procurando os traficos, patente alta e o padrão Tá procurando os traficos, patente alta e o padrão Tá procurando os traficos, patente alta e o padrão Ela pensou que é dar o bote, hoje não tá com sorte Bota a xeraca no revólver Bota a xeraca no revólver Bota a xeraca no revólver Só putaria que elas gostam, e te mata Só bailão, pronto na zaca e sem calcinha Dá sem dar sua intenção, pronto tá no doze e sem calcinha Nós sabemos da sua intenção Tá procurando os traficos, patente alta e o padrão Tá procurando os traficos, patente alta e o padrão Tá procurando os traficos, patente alta e o padrão A pessoa quer dar o voto, hoje não tá com sorte Bota a xereca no revólver 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 OE, BoA, Bota, A CIDADE NO BRASIL